Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, muitas pessoas tem perguntado aí como que faz pra poder estar configurando essa... configurando esse smartband qual que é o aplicativo que usa então vou fazer um videozinho bem rápido, tá? Primeira coisa como que faz pra carregar a smartband deixa eu ver se eu foco aqui pra carregar ela, você puxa aqui a pulseira, certo? e aí você coloca na USB tá? colocou na USB ela vai carregar, certo? lembrando que essa smartband aqui a gente vende ela no site da Atlantis tanto no varejo quanto no atacado, tá? então beleza ó é... quando você... quando ela não tá conectada ou quando você deixa ela desligada a hora dela fica... não fica sincronizada, fica errada, tá? ela só vai acertar a hora quando você conectar ela no... no seu... no seu telefone tá bom? bom... é... bom... aqui ó o que que ela vai ter? quantidade de passos a quantidade de quilômetros é... que você percorreu no dia quantas calorias você gastou e o nível da bateria certo? beleza então o aplicativo que a gente usa eu tô usando aqui o iPhone pra você perguntar funciona com o iPhone? funciona com o iPhone? sim, funciona o aplicativo que usa é esse YoYo Sports certo? você vai baixar ele tanto pra Android quanto pra... quanto pra Android quanto pra iOS tá? clicou aqui nele? deixa eu vir aqui deixa eu voltar aqui tá... beleza ó aqui é a... a página principal aí desse aplicativo onde ele vai te falar quantos passos você deu certo? é... qual foi a sua distância percorrida na semana qual foi... é... quantos passos na semana você deu aqui pro lado ó ele vai te falar como que foi o teu sono certo? ó quanto tempo você teve de sono é... na semana aí ó quando você volta aqui você vai ter a distância percorrida no dia e a caloria queimada no dia beleza? então tá certo feito isso como que você vai fazer aí pra... é... tá fazendo aí a... a conexão com o seu aparelho ó você vai vir aqui nas configurações my device ó o meu aqui ó ele já tá falando qual que é a bateria do meu aparelho ó certo? ó ele não tá... não tá carregando certo? ele já vai trazer aqui a bateria e tá vendo como ele aparece aqui como encadernado né? ou seja tá conectado se não tivesse ele vai aparecer é... um nome qualquer aqui e aí você vai clicar clicou e vai clicar emparelhar ele vai emparelhar é bem simples certo? não tem... não tem segredo algum ele já... ele já conecta aqui ó automático no seu... no seu dispositivo certo? vamos voltar aqui feito isso aí tudo que você receber é... de rede social ele vai tá trazendo aqui pra você é... aqui na tela todas as informações é... por exemplo se alguém te ligar você vai vai conseguir ver por aqui certo? é... se alguém é... por exemplo alguém mandar alguma mensagem no whatsapp ele vai também tá mostrando na tela instagram se alguém curtiu tua foto ele também vai tá mostrando aqui na tela certo? esse aparelho ó ele tá sem chip então por isso eu não consigo tá mostrando isso aqui pra vocês mas o segredo aqui é fazer a conexão uma vez que você conectou tranquilo certo? aqui ó você consegue também por exemplo aqui ó é... mensagem alerta você consegue colocar por exemplo se você quer que ele te mande a mensagem quando alguém te ligou certo? ó... se você quer ativar as ligações quando alguém te ligar ele vai tá ativado se você quer que é... ele vibre como alerta você também tem que ativar aqui tá? feito isso aqui você vem aqui ó aqui você consegue é... tá configurando as fotos por exemplo se você acena ou se você mexe com o braço mexe com a pulseira automaticamente ele vai tá é... tirando a foto certo? vamos ver se vai dar certo aqui ó lá tá vendo? viu que bacana? ó... mexi ó... mexe com a pulseira ó lá delete o foto ele já tira certo? então aqui é... algumas funções que ele tem aqui você consegue por exemplo tá colocando pra ele disparar alguns alarmes por exemplo ó você quer acordar aí às seis da manhã você pode colocar aqui aí a sua pulseira vai vibrar quando for seis da manhã entendeu? bem bem legal mesmo assim uma pulseira baratinha simples aí eu não sei onde tá a minha pulseira se você clicou aqui em fight band ó ela começa a vibrar certo? clicou em fight band ela começa a vibrar ó acho que vocês não dá pra ouvir mas ela deixa eu botar aqui pra ver se ela vai vibrar ó lá certo? é... e aqui você tem algumas opções no caso do aplicativo em... é... pro Android essas opções são todas em português aqui tá em... em chinês mas o... no Android ele tá em português beleza? então espero ter ajudado vocês aí é... com esse aplicativo certo? é... espero que com com esse vídeo aí possa ajudar vocês aí a usar melhor a pulseira de vocês tudo isso que eu falei pra vocês tem no manual de instrução que acompanha a pulseira tá? só que o manual é em inglês tá? é o manual é em inglês beleza? valeu pessoal um abraço até a próxima tchau tchau